E a gente vamos começar o nosso programa com o pai Luizinho de Ogum, Baba Lorixá, muito querido e procurado por muitas pessoas, inclusive celebridades. Por quê? Porque o pai Luizinho é maravilhoso naquilo que faz, nos seus axés. Bom, não preciso nem elogiar, né, pai Luizinho? O senhor é maravilhoso. Hoje vamos falar de amores, amores não correspondidos, que é uma triste história, não é, pai Luizinho? Porque a pessoa querer alguém que não corresponda é uma frustração danada. Claro que isso acaba muitas vezes deprimindo, a pessoa não consegue ir bem no emprego, não consegue fazer nada direito, porque o amor que ela acha que é o amor não, não está correspondendo. Então é um assunto que está aí, vivido por muitas pessoas. Então está na hora de não basta nisso. Se a pessoa não quer nada contigo, larga de mão e vá em busca daquele que ame de verdade, não é, pai Luizinho? Seja bem-vindo. Obrigado, Marília. Obrigado a todos que nos assistem. Vamos falar de amor, né, esses amores não correspondidos, que como vem isso pra gente, principalmente nas casas de religiões, no Ilê do pai Luizinho, como de outros irmãos meus da religião da matriz africana. É muito delicado esse caso, né, que às vezes as pessoas se iludem tanto com esses amores não correspondidos, às vezes as pessoas que se envolvem passam assim, que querem tanto viver com a outra, tem aquele grande amor e às vezes é uma grande frustração, né, que a pessoa entra, né, uma grande decepção, que aquela pessoa promete tanto, né, inlude tanto, que é uma ilusão, né, engana a outra pessoa, né, que vai viver, que vai ter uma grande história de amor, que vai ser a pessoa pra sempre, ah, é o homem da minha vida, ou é a mulher da minha vida que eu encontrei, e não é nada disso, né, é uma grande cilada. Então tome cuidado, isso existe, não é só na ficção, na novela, existe muito realmente na vida real, né, esses falso amor, esse amor que parece que é verdadeiro e não é, né, Marília, essa coisa assim, então tome muito cuidado, porque às vezes a pessoa entra num desespero até de ficar doente, eu tenho casos que pessoas ficaram doentes, depressivas, foram parar em algumas clínicas por causa desses amores não correspondidos, né, de se iludir com aquela pessoa e alargar toda a vida dele, a família dele, tem muito disso, né, ai, criou uma expectativa, ah, ele vai largar a família, filhos, a outra esposa e vai vir morar comigo, vai viver comigo, vai me dar um castelo de ilusão. É um castelo de ilusão, né, Marília? Exatamente, é perfeito. É um castelo de ilusão, um caminhão de ilusão e não vai viver com você, né, ele não vai abrir mão, às vezes, dos seus bens, não vai abrir mão da sua família, que hoje tá difícil dividir os seus bens e ter que compartilhar com outra pessoa, construir outra família, né, nos dias atuais, hoje é muito difícil reconstruir novamente uma nova vida. Não, que isso não existe, às vezes as pessoas terminam também, né, aquela relação, né, desgastada, não tem mais como conviver, mas é muito difícil alguém largar o seu filho ou a sua filha, os seus bens, né, para investir em uma nova ou outra relação. Até pode acontecer, quem tá nos assistindo, pode acontecer, mas é uma coisa muito difícil de acontecer isso hoje em dia, né, Marília? E às vezes as pessoas, esses falsos amores, eles também não têm muito isso para oferecer, né, não tem lá isso, aquilo para oferecer. Eles só têm aquela coisa ali, aquela ilusão para oferecer e a pessoa, às vezes, está tão carente e cai nessa cilada, né, Marília? Pensando que isso é uma grande paixão e não é, e não é um amor verdadeiro. Então, tome cuidado, procure uma orientação espiritual, procure saber realmente quem é a pessoa, né, quem é aquela pessoa que tu vai te envolver, com quem vai compartilhar, com quem tu vai dividir. Daqui a pouco você coloca dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, da sua vida, daqui a pouco você é roubada, né, cai num conto e quando vê, a pessoa roubou, levou, tem uma pessoa que me procurou, quando ela foi ver o carro dela, não estava mais na garagem? O cartão dela tinha sumido, enfim. Então, tome muito cuidado que isso acontece, gente, não é só na novela, não. Acontece esses falsos amores que não são verdadeiros, né, Marília? Então, vá até o Ilê do Pai Luizinho, há um axé para a gente fazer, faz um jogo de búzio, procure também saber, né, Marília, quem é aquela pessoa, de onde veio, o que faz, porque às vezes a pessoa vem, assim, te dando, assim, dizendo que tu é tão maravilhoso, te vendendo uma coisa tão boa, tão pura, e às vezes tu não sabe, e daqui a pouco tu cai numa grande cilada, num conto de ilusão. O que está acontecendo muito hoje é na internet, não é, Pai Luizinho? As pessoas estão, assim, tu vê ali até pelo Face, de uma carência tão grande, até mesmo a gente vê nitidamente o dia a dia sendo compartilhado. Estou no shopping, estou comendo, estou não sei o que, então a pessoa fica esperando tantas curtidas ali no dia. Isso já é uma carência do ser humano. E também o namoro pela internet, qualquer palavra bonita e doce que um outro alguém venha dizer, ou como minha querida, minha linda, minha princesa, meu doce, meu... Então, a pessoa que está carente acha que aquilo realmente é verdadeiro. E a gente tem que se ligar na história, porque quem fala isso para alguém que não conhece, fala para todas. Então, vamos ter certeza mesmo que a gente está se relacionando com uma pessoa séria e que é do bem. Não colocar qualquer traste, que eu digo, na nossa vida e deixar a pessoa tomar conta, para depois o quê? Uma semana, um mês, se iludir aí e ficar chorando. É, esses dias eu vi uma matéria numa emissora e fizeram até um trabalho bonito, né, Marília? Sobre essa questão de relacionamentos por meio de comunicação, de internet, enfim. É muito delicado isso, né? A pessoa não conhece quem está do outro lado, né? Te dizem frases lindas, hoje tu entra na tecla, tu põe o poema que você quiser, a frase mais bonita. Enfim, tem coisas muito lindas, muito bem arrumadas, muito bem planejadas, enfim. É a época, hoje é essa, né, da internet, face e todos esses meios de comunicação que existem, né? Mas eu também digo assim, tome cuidado que esses amores, assim, tu não está vendo mais a pessoa, tu não está tendo mais o contato físico, né? Então, frases bonitas, e-mail aceita, facebook aceita, whatsapp aceita, tudo aceita esse meio de comunicação, né? Mas tem que ver se isso é real, se é verdade, né? Se não é uma grande cilada, se não é um aproveitador, um aproveitador. Enfim, hoje o mundo, há muitos perigos, principalmente nessa parte onde se trata de amor. Que as pessoas, nessa carência, nessa busca constante de encontrar o seu amor verdadeiro, esse é o meu amor. E aí termino caindo, às vezes, numa grande situação, assim, muito triste, às vezes agradável, às vezes até some as pessoas e nunca mais as pessoas se acham. Que a pessoa, às vezes, marca um encontro, né, Marília? Olha, vamos encontrar outro lugar e daqui a pouco cai numa cilada, numa situação terrível. Então, tome muito cuidado quem está tão fragilizado em questão ao amor. Procure saber melhor, procure se orientar melhor, tanto materialmente como espiritualmente, para saber com quem está lidando, com quem está convivendo, com quem está dialogando, porque isso é muito delicado, né? Mas, olha, Pai Luizinho, agora me lembrei de uma história, chega a ser até patética. O que faz, justamente, batendo agora na mesma tecla, a carência das pessoas. Uma conhecida, conhecida mesmo, não é amiga? Conhecida, assim, bem distante, inclusive. Ela estava contando que a filha dela, esses dias me encontrei no centro, e ela me contou que a filha dela estava na internet. E ela, inclusive, estava feliz da vida, porque a filha tinha convidada, tinha sido convidada para trabalhar no exterior, e esse agenciador, né, entre aspas, estava proporcionando todo um tratamento clínico para ela, estético, para ficar mais bonita, com o corpo melhor, para trabalhar no exterior. Aí eu falei assim, mas, fulana, tu não viu tráfico de pessoas pela novela? Acabou de... não faz muito tempo que passou aquela novela, o tráfico de gente, né? Então, quer dizer, puxa, tu vai te entregar para um desconhecido, uma pessoa que tu nunca viu, nem gorda, nem magra, tu já vai aí viajando com a pessoa, chega a ser um absurdo. Isso o que que é? É a carência e aquela necessidade também de se dar bem na vida, né, de ganhar dinheiro. É verdade, essa coisa de querer muito, assim, essa ambição de ficar, assim, já da noite para o dia, né, famosa, hoje temos que ter muito cuidado com essas coisas todas, né? Todo dia isso está acontecendo, né, Marília? Tem todo esse meio que a gente tem da comunicação, da televisão que a gente vive, mas as pessoas parecem que não se tocam, não se observam, que isso não podemos cair nessas ciladas mais, né? Porque, às vezes, tem coisas que não tem mais volta, né? Quantas notícias que tem, quantas pessoas, né? Vai na Praça da Sé, em São Paulo, vê aquelas mães lá chorando por filhos, filhas que foram partir e nunca mais voltaram, né? Enfim, então tem que nos pensar bem o que que a gente quer para nossas vidas, né? O que que vai ser bom? O que que também vai não ser tão bom para a nossa vida, né? Então, preste atenção, procure uma orientação, procure se orientar com seus familiares, acho que a primeira orientação vem à base, à família, né? Mãe, pai, estou saindo, vou fazer tal coisa, não faz nada obscuro, assim, nada escondido, é melhor que os seus familiares saibam de você estar, com quem está, o que vai fazer, do que depois, mais tarde, não conseguir contornar o retorno disso tudo, né? Muito cuidado mesmo, tem um e-mail aqui da Rosa Flor, ela está desesperada, estou desesperada, pai Luizinho, meu marido saiu de casa por uma mais nova, metade da minha idade, no começo ele correu atrás de mim, não queria casar com ele, depois me apaixonei e acabei assim, agora me apronta essa, muito comum esse caso, o que faço? Quero meu marido de volta, que é o traste de volta, largou ela para uma mais nova, bom, não vou nem me meter nessa história, né, pai Luizinho? Vamos ver, é Rosa Flor, né? Rosa Flor. Vamos ver o que os orixás respondem pela Rosa Flor, né? Olha, Rosa Flor, os orixás respondem assim, que é uma situação muito delicada, né? A mãe Ansan responde assim, o próprio pai Ogum está mostrando assim, que ele já foi, né, essa pessoa, né? Eu aconselho, mesmo que você sofra, que você esteja sofrendo, já está sofrendo, né? E ele já deixa bem claro que foi para uma pessoa mais jovem, ele também não é tão jovem quanto essa pessoa. Então, Rosa Flor, deixa ele ir, refaz a sua vida, que é bem melhor, você também tem as suas qualidades, tem o seu valor próprio, tem o seu amor próprio, e busca, se uma pessoa já lhe trocou por essa situação, por uma pessoa mais jovem, com certeza ele não vai querer voltar, né? Ele não vai querer retornar novamente para ela. Então, procure a tela e ler do pai Luizinho, a gente faz uma limpeza, descarrega, para ficar tudo bem, né? Para poder começar um novo ano com o pé direito, com a vida energizada, com os caminhos abertos, enfim, é isso que necessitam fazer. Entre em contato com o pai Luizinho, liguem, marquem o horário para os caminhos abrirem e para a vida ser muito feliz.